Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. E qual é o fim que você e eu podemos fazer? Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer o melhor.